O Brasil está assumindo hoje, dia 2 de outubro, a presidência do Conselho de Segurança pelo mês de outubro inteiro. Nós temos um programa bastante denso porque muitas atividades regulares recaem no mês de outubro e há várias renovações de mandatos, há vários relatórios do secretariado que são apresentados nesse mês e, portanto, isso já dá para a nossa presidência uma atividade muito intensa para ser gerida. Mas eu queria destacar que nós vamos ter também uma grande ênfase em África nesta presidência porque nós começamos a rigor a presidência hoje com a aprovação do programa, há uma resolução sobre Haiti que possivelmente será votada hoje à tarde, mas amanhã o Conselho todo se dirige à Desabeba para fazer uma reunião anual, que é prevista já há muito tempo, entre o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Esse é um debate muito importante, é uma ocasião ímpar para que os membros de ambos os órgãos possam trocar opiniões, especialmente sobre a ampla agenda de paz e segurança que tem a ver com o continente africano. Nós vamos também ter vários eventos durante o mês de outubro, dois deles são propostos pela presidência brasileira, um evento que é conhecido aqui como debate aberto, que nós faremos sobre mecanismos regionais, subregionais e bilaterais que promovem ou promoveram a paz e a segurança. É um debate importante para mostrar como a boa diplomacia e a vontade política são capazes de resolver conflitos que muitas vezes se pensaria que são impossíveis de serem resolvidos. Nós teremos também na nossa presidência o debate aberto sobre mulheres, paz e segurança, dando uma ênfase este ano pela nossa proposta ao papel das mulheres na promoção da paz e segurança em todo o mundo. Nós teremos uma peculiaridade também que o nosso ministro de Relações Exteriores, debaixador Mauro Vieira, estará aqui em Nova York para presidir quatro sessões do Conselho de Segurança neste mês de outubro durante a nossa presidência. Os dois eventos a que eu me referi e também um debate aberto sobre o Oriente Médio, com ênfase na questão palestina e um debate também aberto sobre o Haiti especificamente. Então, vai ser uma presidência muito movimentada. Obviamente, há vários outros temas que recaem no Conselho neste mês de outubro. Os países membros também poderão propor outras sessões, outras atividades. Nós vamos vendo conforme o mês vai se desenvolvendo qual vai ser, afinal, essa agenda que se vai construindo. Mas nós estamos muito confiantes em que a nossa presidência será uma presidência muito tranquila, no sentido de que ela vai ser dedicada a construir consensos, a trabalhar os temas de maneira muito efetiva, muito serena, com a ideia de dar ao Conselho efetividade, eficiência no trato dos temas tão importantes que recaem sob a sua competência. Nós vamos trabalhar, como tem sido a tradição mais firme da nossa diplomacia, nós vamos trabalhar pelo consenso, pela ideia de que é preciso que o Conselho, sempre que trata essas questões que lhe são trazidas, mostra unidade, mostra decisão nas suas deliberações. Nós vamos trabalhar por isso, mas, obviamente, isso dependerá de cada país. Nós temos confiança em que vamos ter bastante sucesso nesse esforço de construir consensos, de construir pontes, de facilitar o diálogo e de, portanto, obter resultados na ação do Conselho. É uma grande felicidade estar com o Moçambique no Conselho. Eu acho que isso mostra, justamente, o empenho dos países lusófonos em ter uma participação efetiva, construtiva, em todos os órgãos das Nações Unidas e, muito especialmente, no Conselho de Segurança. Nós temos uma imensa felicidade de estar sentando lado a lado com o Moçambique e trazendo os temas que são do interesse dos países lusófonos, tanto na nossa região quanto na África. Eu acho que isso tem sido muito construtivo e nós continuaremos, de qualquer maneira, a trabalhar, independentemente de estarmos no Conselho, por essa grande aproximação entre o nosso país e os países africanos, dentro do conjunto da comunidade lusófona. Eu acho que essa é uma grande contribuição que nós damos ao multilateralismo, à paz, à segurança, ao desenvolvimento sustentável, aos direitos humanos e um pouco essa que é a nossa visão. Nós estamos muito empenhados em mostrar como o Brasil, no Conselho de Segurança, é capaz de trabalhar pelo consenso, de trabalhar pela solução das questões, de trabalhar pelo diálogo, pela conciliação, pela eficiência do Conselho e em tratar dos temas que lhe são afetos. Eu acho que essa é uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo para mostrar como o Brasil pode dar uma contribuição muito eficaz aos trabalhos do Conselho de Segurança. É uma enorme responsabilidade que recai sobre as nossas costas, mas eu tenho certeza de que a nossa missão, que é extraordinária, é uma missão de altíssimo nível que eu tenho aqui, com colegas muito experientes, muito dispostos a fazer esse trabalho. Eu acho que nós vamos conseguir levar adiante essa tarefa.